Olá, samurais e guixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que cês tão? Cês tão de boa? Cês tão tranquilo? Então tá tudo bem, primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta ou faça votação ou eu aviso quando vai ter vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição o vídeo sobre as outras análises de filme. E sim, eu sei, geralmente eu faço um vídeo, depois eu vou lá e faço análise de um filme que tem a ver com o assunto do vídeo. Só que como o Nankin é um assunto que é bem, entre aspas, popular, menos no Japão, então não tem necessidade de eu ter feito um vídeo sobre Nankin pra fazer a análise do filme, tá? Bem, sem enrolação, vamos direto ao vídeo, né, que hoje, como vocês estão vendo, a análise do filme que nós vamos falar hoje é Flores do Oriente. Esse aqui é um filme, né, chinês em parceria com algumas empresas americanas, de ficção baseado em um conto, né, então, tipo, isso já deixa bem claro que é um filme de ficção histórica, e que isso vai, entre aspas, pesar na análise, né, porque como é baseado em um conto, vamos ter que levar em conta isso, então, tipo, eu não vou poder ser muito carrasco nessa análise. E é um filme, né, feito em 2011, e de elenco, assim, de pessoas conhecidas, temos Christian Bale, que é o protagonista desse filme, mesmo sendo um filme 99% chinês. Mas, bem, vamos lá, né, que, querendo ou não, faz sentido neste contexto histórico, beleza? Então, tá. Bem, de início, né, já somos apresentados a um textinho, já tem uma narração de mim, pra nos deixar contextualizados, né, do que estava acontecendo, até porque, por mais que Nankin seja um assunto muito falado, isso não significa que as pessoas têm conhecimento sobre. Então, a partir desse momento, né, já tem um corte pra um monte de criança correndo e uma tela toda cinza, né, elas estão fugindo dos japoneses. E, logo, em seguida, aparece o personagem de Christian Bale, que, por coincidência, né, tá indo pro mesmo lugar, e também tá fugindo dos japoneses, por mais que eles, por mais que, né, que essas crianças e o personagem do Christian Bale eram civis, os japoneses não estavam nem aí, eles não estavam nem ligando pra isso. E, bem, e o filme, né, ele só fica esse cinzão aí, esse filtro totalmente cinza, só no início, porque a partir do momento que eles acabam chegando na igreja, o filme, ele acaba tendo uma cor mais normal, um tom mais normal, um céu quente, essas coisas todas. Então, você não vai ficar vendo um filme todo acinzentado. E, bem, esse filme, né, por mais que seja Flores do Oriente, estamos no contexto da Segunda Guerra Sino-Japonesa, a Segunda Guerra Mundial não tinha começado ainda. Então, tipo, muita gente pensa, ah, na Segunda Guerra Mundial... Não, Segunda Guerra Sino-Japonesa, a Segunda Guerra Mundial foi começar dois anos depois, em 1939, e o filme se passa em 1937. Mas, bem, como eu acabei de falar, né, o filme não é um filme de guerra, ele não tem muito foco em tiro, obviamente. No começo tem uma trocação ali de chineses e japoneses, e depois tem um outro, uma outra trocação de um chinês contra um monte de japonês, o que eu achei ok, não foi um negócio forçado, deu pra entender o contexto, porque ele não simplesmente foi lá igual o Rambo no meio dos tiros, não, ele se escondeu, preparou armadilhas com bomba, usou meio que tativa de guerrilha urbana. Então, é um contexto que, ok, dá pra engolir, e também o que acontece com ele depois, você pensa, tá, beleza, certinho, nenhum problema até aí. E também, o filme, ele mostra, ele foca mais nas atrocidades que os japoneses fizeram com os civis, né, como atacavam crianças, atacavam mulheres, enfim, todo mundo eles estavam atacando, mas os ataques sexuais eram mais, infelizmente, eu não sei nem como pronunciar isso, mas os ataques sexuais, tipo, a maioria das suas vítimas eram mulheres, sendo elas crianças ou não. E o que leva um ponto interessante nesse filme também, né, que ele faz, ele coloca algumas, com algumas personagens sendo elas prostitutas, né, então, e isso vai, vai ser bom pra análise, né, porque, querendo ou não, vai ser útil depois, porque tem um contexto nisso também ainda em Nankin. Enfim, e o filme, né, além dele mostrar os japoneses atacando criança, não necessariamente cometendo o ato com criança, mas mostra eles cometendo esse ato à força com algumas das prostitutas que aparecem no filme, que acontecem uns negócios que, pra mim, na minha opinião, foi forçado a coisa que aconteceu pra levar ela a ir pra rua e acabar sendo violentado, tipo, eu achei forçado essa parte, mas ok. E o filme, né, ele não fica muito distante disso. Ele mostra umas coisinhas pesadas aqui, dá uma aliviada. Vamos, né, falar agora sobre o filme. Ele é um filme historicamente fiel? Ele é um filme que, ok, eu posso olhar e estudar sobre ele? Bem, sim, mas nem tudo. Afinal, como eu já disse, né, lá no começo do vídeo, por se basear em um conto e o filme ser, de fato, assumido uma ficção histórica, tem muitas coisas aí que foram colocadas só pra acrescentar mesmo. Mas primeiro, vamos falar das coisas boas, dos acertos, depois eu falo das coisas que ficaram faltando e dos erros, beleza? O uniforme, né, dos soldados, tanto do chinês, tá certo, tá correto, eles lembraram, né, de ter colocado o solzinho aí da antiga China, né, do Comitang. O uniforme dos japoneses estão corretos também, desde o chapéuzinho até a farda, e também o colaborador dos japoneses, que ele sempre aparece em filmes sobre Nankin, sendo uma pessoa baixinha, gordinha, de chapéu e óculos, com uma braçadeira do Japão. Também tá correto esse cara, ele realmente existiu, ele não é só um personagem folclórico, e até o visual das prostitutas estão corretos, mas nem tanto, porque o visual delas é mais baseado nas prostitutas, nas agorotas de programa, dos anos 20, né, de 1920, 1925, até 1930, em Xangai. Porém, né, por se basear em um conto, e elas estarem lá, né, por causa dessa forçação, então, ok, isso eu tenho que deixar passar. E quais foram os Zê? Primeiro, as prostitutas, elas não tinham medo dos japoneses, e os japoneses, eles não atacavam elas, tipo, como eu posso dizer isso? Eles, infelizmente, né, acabavam atacando elas, só que a partir do momento em que elas falassem que elas eram garotas de programa, então, os soldados, eles não fariam nenhum mal pra elas. Obviamente, né, que jogávamos numa cama e um monte pra cima delas vezes seguidas, obviamente que isso, de certa forma, é um mal. Só que eles não iriam acabar com a vida dela, então, tipo, elas ainda iriam ser pagas tanto com dinheiro, quanto com alimentação, e um lugar para onde dormir, afinal, né, eles querem elas vivas pra um propósito, e, bem, esse personagem americano do Christian Bale nunca existiu, o que nem essa igreja aqui em Trasplas é uma zona segura. O que aconteceu foi o seguinte, quem, na verdade, criou uma zona segura e, de fato, protegia grande parte dos civis em Nankin, foi um médico nazista, por incrível que pareça, chamado John Rabe, e, bem, esse cara, né, ele morava na China e ele tem até hoje, né, um memorial lá, justamente por causa desse feito. E o filme nem sequer menciona isso, nem sequer avisa, tipo, vou levar vocês para uma zona, uma zona segura, uma zona de proteção, feita por um alemão, ou feita por um estrangeiro, eles não deixam isso explícito e nem sequer tocam nesse assunto, então, isso que eu achei que ficou faltando, mostrar mais conhecimento. Uma vez que esse filme chegou dublado e chegou até que com um certo sucesso aqui, né, no Brasil, então, eu acho que se eles tivessem feito isso, eu acredito que eles conseguiriam atrar em muito mais público e muito mais gente se interessando pela história. Mas, enfim, fora isso, é um filme bom, é um filme que você pode assistir sem se arrepender, não é um filme violento, não é um filme muito explícito e, obviamente, né, vai fazer você criar uma antipatia pelos japoneses, né, pelos soldados japoneses da época. Afinal, eu acho que essa é a intenção um pouco também, beleza? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, não esquece de seguir no Insta, compartilhar esse vídeo e curtir a página do canal no Face, beleza? Falou e fui! e aí,